Um venezuelano foi baleado e teve a moto roubada durante o suposto assalto lá no bairro das indústrias. O Rostro Luiz tem a informação. Há 10h19h40, quando uma USA, unidade de suporte avançada do SAMU, chegou aqui no hospital de emergência e trauma, sendo escoltada por uma viatura da polícia militar. A informação de que um homem sofreu uma tentativa de latrocínio. Um disparo foi efetuado na parte direita do tórax da vítima. A moto dele foi subtraída. Ele é venezuelano. Equipes do SAMU chegaram de forma rápida ao local para conduzir a vítima até o hospital de emergência e trauma, senador Humberto Lucena. Até agora, a polícia não tem o paradeiro e as características dos elementos que estavam também em uma moto no momento em que efetuaram o assalto. A USA foi acionada para uma tentativa de assalto nas regiões ali de Distrito Industrial. E essa vítima foi alvejada no hemitórax direito, com orifício de entrada provavelmente próximo da subclávea e saída no dorso próximo da região axilar. A vítima encontra-se estável no momento aos cuidados dos cirurgiões do trauma para novas avaliações e exames complementares. Chegou a informação que trata-se de um venezuelano? Isso, é um venezuelano que relata ter sido tentativa de assalto, levar a moto, mas ele não sabe mais nenhum detalhe, não conseguiu relatar para a gente. Apesar de muita dor, ele relatou que seria uma tentativa de assalto. Chegou a informar se foram disparadas outras vezes contra ele? Não, ele falou que foi um tiro e ele já perdeu a força, já caiu da moto e eles levaram a moto. É, a moto não tinha rastreador, tá vendo? Custo-benefício, né?